A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Antes os cachorros com perdão da palavra Cagavam em casa Em algum canto daqueles magníficos jardins Onde havia sempre um empregado Vigilante limpando tudo Apareceu aqui perto do Pacaembu Um assassino de cachorros Muita gente deve ainda se lembrar dele Quase uma dúzia Foi eliminada Recentemente Pelas duas horas da madrugada Depois de horas como de hábito Catatônico diante do aparelho Eu apertei o botão de desligar Pela última vez Não tenho controle remoto Reverendos Pastores Bispos Bispas Técnicos de futebol Adeus De vez em quando Me vem a vontade de sair à noite Não para ir a bares da terceira idade Eu detesto Odeio a terceira idade Não para conhecer outros velhos Não para fazer novas amizades Mas para caminhar Caminhar livremente Sem destino Como posso fazer isso? Como eu posso fazer isso? Eu posso me parecer com eles? Eu devo colocar brincos, colares, piercings, tatuagens